Cadê o Twist? Não entrou? Ele só vai ter cuidado do irmão dele Ah, putz, agora que eu vi ele Então, mas aí quando eu vi Todo mundo, tipo Roger, Nath na câmera E dois Kazuma, eu falei, cadê o Johnny? Aquela hora na Mad Bay Eu tava... Mas eu dei muito mole Nessa hora que a Nath tava falando Eu dei muito mole Eu tava nervoso Eu não sei porque eu tô tremendo Eu tô ficando nervoso no jogo Eu tava limpando a ventilação Na Mad Bay Territor Seguinte Eu me vi Matando a Nath Beleza, vou votar em você agora Eu me vi Matando a Nath Johnny apareceu logo depois Se Johnny apareceu Eu acho Pode ser o Kazumi Eu acho não, Johnny Eu ia falar Eu ia falar o seguinte Eu tava lá embaixo fazendo a ventilação Lá na parte do lixo Aliás, eu tava fazendo o lixo E eu fui olhar os sinais vitais E eu vi que a Nath tava sem o sinal vital E eu fui subindo pra cafeteria Pra fazer a Faz sentido Hã? O Kazumi, faz sentido Aí eu fui subir pra Pra fazer a denúncia, né? Porque eu não sabia onde ela tava Quando eu tava passando a... Nossa! Foi o diretor que votou nele mesmo Nunca vi isso, cada um desconfiou de um, cara Eu só desconfiei de mim mesmo, né? Porque eu que não apareci Cada um votou em si mesmo Acho que nem dá pra votar na própria pessoa, né? Ou dá? Dá! O diretor já votou nele mesmo Ah, é verdade O Luka já fez isso Ah, é verdade Acontece Ixi, tá tendo uma discussão de casal aqui embaixo Eita Joga água, Tony Ah 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 Tchau, tchau. 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 Vai lá, cara. Até a próxima. A próxima, quem sabe você consegue jogar mais com a gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. A única pessoa que estava perto, que não era bem perto, na cafeteria era o Roger. Mas não dá pra dizer que era ele ou não. Eu acabei de chegar ali na sala de segurança, só que eu não vi nada, onde tem a câmera. O que, diretor? Eu estava na sala de segurança, onde tem a câmera. Certo, e? Só que eu não vi nada. Não viu nada, entendi. Não, porque eu estava na frente daquela sala, onde... Da sala, não sei o nome dela, onde você tem aquele joguinho de número. Também bota a mãozinha, faz canezinho da mão. É, eu acho que é o motor lá. O gerador, não sei. Aí eu fui pra sala de segurança, só que eu não vi nada, aí você reportou. Eu saí da segurança, passei por baixo, cruzei com o Kazumi no corredor, passei pela elétrica e fui pra de mim, mas eu já tô na de mim faz um tempo. Eu tô desconfiado que foi o Kazumi que matou o Kazumi, porque eu vi o Kazumi muitas vezes na partida. Eu não vi. Eu só não vi a gosminha, mas eu acho que tem o metamorfo na parada aí. É, como o Johnny disse, eu tava na cafeteria fazendo uma task. Não vi nada. Temos conflito e intriga aqui. O morto pode votar? Não, eu sou o novo... Se o morto pudesse, eu sabia exatamente quem tinha votado na Nath. Eu sou o novo diretor. O novo Shelby. O novo Shelby. Você representa o Shelby quando ele não tá aí. Se fosse assim, tinha que votar em você toda vez. Por quê? Ah, té, tem razão. E o Shelby temos uma treta particular. Chama amor. Pode ser. Tchau. Tchau. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o diretor falou que chegou lá embaixo? Então é o Roger. Sabia que você ia chegar nessa conclusão. Puta merda. Calma aí. Calma aí. Diretor, é o Roger. Fica longe do Roger. Diretor, é o Johnny. É o Roger, diretor. É o Johnny. Aperta esse botão aí. É o Roger, diretor. É o Roger. Aperta esse botão. É o Johnny. É o Roger, canalha. É o Johnny. Desgramento. Quase que eu jogo um inocente para o espaço. Eu vi o Lucas passar por mim no momento da morte. Que canalha. É o Roger. É o Roger. Os três estavam nas armas. Diretor, eu vi você lá na cafeteria. Eu encontrei o corpinho da Nath lá no escudo. Se você falou que chegou no escudo, então você me viu no escudo. Então você sabe que se tinha outro Lucas lá na cafeteria, é o Roger. Eu estava na administração e vi os três escudos. Mentira, mentira, é o Roger, cara. É o Roger, caraca, que vagabundo. Quando foi a morte, o vagabundo do Roger. O Lucas passou por mim. Olha o Lucas. É o Roger. Quase que você me convenceu, Roger. É o Roger, sabe o que é o Roger? Hã? Peraí, peraí, peraí. Olha. Olha. Como que pode ser o diretor, cara? Se eu vi o diretor indo... Eu me desigastei da Nath e matei ela. Aí eu fui subindo. Só que eu entrei no duto e fui para aquela... Daquele lugarzinho onde tem a... Que você fica atirando nos asteroides. Aí eu saí de lá e dedicar com você. Aí eu falei, puta que parado. Mas você não estava de diretor, não? Você não estava de amarelo? Então, só que meu tempo de metamorfo tinha acabado. Aí eu estava de... Voltei ao normal. Ô, Roger. Por que você falou que você não estava no escudo, Roger? Eu falei a verdade. Eu estava na administração e vi vocês três no escudo. Mas, cara. Como que eu vi uma pessoa chegando lá na hora que eu encontrei a Nath. Uma pessoa chegou lá na hora. Aí quando você... Puta merda, que vagabundo, cara. Quando você... Quando você reportou, Johnny. Vem ser no momento que você reportou que eu tinha acabado de ver vocês três no escudo. O Lucas passa do meu lado. Eu falei, só pode ver o Johnny. Claro que não. Nossa, cara. Diretor vagabundo. É tipo, na hora que eu vi você, eu falei. Johnny, vai me descobrir. Vou tentar chegar primeiro que ele para reportar o cu. Ou chegar muito pra não te confiar. Gente, vocês estão ficando tudo louco. Só digo isso.